Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o chefe e estamos aqui de volta no nosso querido Overwatch Hoje galera a gente vai jogar aqui um novo evento Capture o Galo aqui já galera Eu tô colocando aqui já pra poder tá procurando aqui né galera Desde já já peço aquele super like, aquele comentáriozinho maroto aí galera Muito obrigado a todos vocês pelo grande apoio aí dos vídeos Overwatch Tô vendo que vocês estão gostando pra caramba E eu muito mais de estar trazendo esse jogo lindo, maravilhoso aqui para vocês, beleza? Então galera a gente achou uma partida aqui, eu e o Vila aqui Tá galera vamos aqui pra ver como é que a gente vai sair aqui É só defender essa parada né Eu tô achando que eu vou de cimenta então mano Cara, eu pego um ou dois, já era cara Cara, eu pego cimenta Outro personagem que é bom aqui também é a Sombra Sombra também Sombra e Tracer Eu tô achando que eu vou defender um ponto de soldado mano O Junkraft O Junkraft é bom por cada uma vida Aqui vai ter Fara, aqui vai ter Fara certeza É, e vou pegar um soldado Soldado pra Fara ali vai ser só um canal Esse cara aqui é um Torben É, bem que o Torben aqui também dá né velho Botou ali de boa torre no lugar certinho Moleque, vem tranquilo O negócio aqui é roubar bandeira, tá galera? A parada aqui é roubar as bandeiras Macaco é bom porque quando eu chego lá É só ficar, só ficar dando choque Só virando a câmera aqui assim ó Vai destruir tudo as torres da cimenta Aí eu boto, aí eu boto o meu escudo Pra não levar tiro da, da torre do Tobjorn Ou da Fara que estiver no alto Depois que pegar a gente lá Nossa, fica aqui Vai lá que eu vou ficar aqui na defesa aqui E eu e o Torben Beleza Ah, tem Fara Tem Fara? É o que eu queria Ficar Mercy junto ainda Ficar Mercy junto velho É É o como mais ridículo que eu acho Tomara que ele não saiba jogar né velho Bom Tem McQueen Eu acho que não Porque se matou agora Bom Ó, tem McQueen velho E ó Tem o Winston lá do outro lado também E sombra mano É, o complicado é ser esse Winston lá Porque Ele não tá saindo da base dele Ele vai ficar só dando choque Só pra não pegar a bandeira Uh, saquei, saquei Então ele tá defendendo o pôto Na verdade É Tá fora aí Tá, tá, tá Negócio é Negócio é conseguir pegar a bandeira ali E pôto Complicado vai ser pegar a bandeira Ah velho Vem Diva Vem Diva Segura de pôto aqui velho Tá, você deve pegar mas não deu muito sério não velho Ah Sai pra lá Você deve pegar ali mas não deu muito sério Não, se ele, aquele Winston não sai de lá velho Sai fora Ah, vai tomar vela, você não consegue matar ela não, velho. Ah, velho, ela lutou, a diva lutou lá dentro, velho. Ah, eu ganhei no nosso ponto, hein. Não, pois é, velho. A diva lutou lá, mano. Pode preenversar, Noob. Ficou muito ruim a torre do cara, gente. Quem é eles do ponto? Nossa, mano. Cadê a safara, mano? Cura. Ai, tu não vai sumir não, filhona. Nossa, velho, o Torbio, nossa, aqui é burro, cara. Nossa, velho. O que ele fez? O Torbio, ele só deixa, ele não upa a torre, velho. Sério isso? Ah, tá, mas vai. Paguei o fogo, velho. Matei. O rapaz tá passando arroz aqui comigo, velho. Vai lá e pega essa bandeira lá, mostra lá pra que que serve esse macaque. Tá todo mundo defendendo, cara. O time deles tá defendendo o nosso também. Não, a diva veio aqui, eu matei. Vai lá e mostra que esse perfil ainda é só cheio de estrelas, velho. Vai lá e mostra que esse perfil ainda é só cheio de estrela. Tem habilidade Ah, faz esse negócio aí Pega, pega, pega Mas que cara... Chato Pega, 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 meu Mas, essa senhora, cara Ah, vou ter que ir lá pegar, velho Meu Deus, cara Ah, mano, esse negócio O cara leva de tiro e resetar, velho Como assim, cara? Quando tu tá pegando O ponto, se tu der um tiro Cara, ele reset e começa tudo de novo Do zero Aí o Winston fica lá do lado Só ficando dando choque no cara Pra ele não pegar o negocinho, cara Uma sacanagem aí Velho, eu vou contigo Só precisa que mate esse Winston, cara Ah, mas tu vai pro saco Vai, cara Tu também, tu também Eu tô com o último, cara Opa 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 Foi proteger, velho Peguei Ah, eu morri Boa, 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 corre, corre Corre pra lá com a bandeira Corre pra lá com a bandeira Foi bom Foi bom, eu lutei lá e deu uma atrapalhada nele lá, mano Ah, isso aí, cara As caras estão todos preocupados contigo, velho Aham, que eu lutei lá na hora, né Uhum Agora eu vou ficar defendendo um ponto aqui Na boa Oh, meu Deus Vai pra lá Eu consegui pegar outro já Acho que dá Não, tá bom Eu tô aqui num ponto aqui protegendo Boa, boa, boa Pega, pega Isso, isso, isso Corre, corre, corre Meu Deus Meu Deus, Diva Meu Deus, Diva Caramba A bandeira inimiga foi retornada Que merda, cara Mas tá bom, velho Tá faltando um minuto que a gente segurando isso aqui Tá boa Que pra só ela botar o escudo na furinha Tepo pegar o red boa E o macaco vem cá, macaco vem cá Tá bom Aham 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 Ah, mas eu vou lá Aham 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 Boa, boa. Boa, vila. Aqui não, minha amiga. Aqui protege bandeira mesmo. Isso, corre, 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 vila. Que não chegado. Vai lá e rouba outra lá que mostra que manda bichão. É óbvio, rouba outra agora, véi. Óbvio, corre indo, mano. Tá faltando. Pega, 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 pega. Ah, não dá. Tem um cara atirando. Mas tá valendo. Não vai ganhar essa parada aqui, mano. Já era. Já tá tudo doidão lá querendo definir o ponto. Boa, aí conquista liberada. Ganhamos uma caquinha. Quase que eu pego a terceira, mano. Bela da partida, mano. Vamos ver aqui. Ah, tem que ser a minha, véi. Já tá com... Ah, acho que ela matou uns quatro ali. É, lutou ali e pegou ali, eu acho. Ah, não. Pô, nossa. Foi na hora que eu peguei... Foi na hora que era pra ela ter botado isso tudo e ela não botou. Ficou atirando. Aham. Olha, vou voltar no Vila aqui, né, véi. Que pegou as duas bandeiras aqui, né. Caramba, essa foi boa. Então é isso, galera, ficando por aqui. Dá um tchau aí, vila. Falou. Falou e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.